O deboche da prefeita Cintia Ribeiro com o trabalhador palmeense parece que não tem limites. Só que a população palmeense já cansada de tanto deboche está respondendo a prefeita com memes dela mesma. Ela disse que entregou 70 ônibus novinhos. Isso é fake. A população registrou e jogou nas redes os veículos quebrando e dando prego já no primeiro dia. Esse aí estava indo para Copacabana. Vê se pode. A prefeita que busca engajamento até em anunciar pagamento de salários, que é um direito dos servidores, está aparecendo mais uma seguidora do Pablo Marçal. Eu acabei de aprender a nadar numa noite, na outra noite eu estava dando aula. Uma verdadeira metralhadora de fake news. No Twitter, ela disse que teve coragem de quebrar o monopólio do transporte público. Isso é fake. O contrato de concessão do transporte público de Palmas venceu no dia 30 de novembro de 2022. O documento está aí. Isso é fato. E como a prefeitura não realizou uma nova licitação há tempo, teve que assumir o serviço. Ou não ia ter ônibus para levar o palmense. E o povo está vendo aí o sofrimento que está sendo esse serviço mal feito, né? Em outro post, a prefeita Cíntia também afirmou que teria sido vítima de boicote e que ônibus teriam sido incendiados criminosamente. Isso também é fake, prefeita Cíntia. De acordo com o laudo da perícia da Polícia Civil, divulgado na reportagem do jornal Primeira Página, a investigação foi arquivada após o laudo pericial apontar causa de natureza acidental decorrente de falta de manutenção preventiva adequada. A perícia constatou que a prefeitura de Palmas não fez a manutenção adequada no ônibus que transporta centenas de palmenses todos os dias. Sem contar que a senhora prefeita Cíntia Ribeiro também assinou um contrato sem licitação para alugar a garagem da empresa que fazia o transporte público de Palmas por mais de dois milhões de reais. Cíntia Ribeiro também assinou um contrato sem licitação para alugar a garagem da empresa que fazia o transporte público de Palmas por mais de dois milhões de reais. Cíntia Ribeiro também assinou um contrato sem licitação para alugar a garagem da empresa que fazia o transporte público de Palmas por mais de dois milhões de reais.